Olá, bom dia, boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí passando pelo canal. Não se esqueça, tá bom? Já vim aqui no nosso canal aqui se inscrever, ativar o sininho aí para você estar por dentro, tá bom? Dos novos vídeos aí que a gente vamos postar pela frente, tá? Bom pessoal, quero mandar um alô aí para todos os inscritos, que Deus abençoe, para todos os parceiros do nosso canal, que Deus abençoe vocês, tá bom? Muito obrigado pela parceria mesmo, mas vamos aqui para esse vídeo. Bom, hoje nós vamos começar a falar sobre esse cara aqui, o Voicemeeter. Tem o Voicemeeter Banana e tem o Voicemeeter Normalzão aí. Cadê o Normalzão? Não tem o Normalzão aqui, 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 é o Banana e o outro, né? Então nós vamos começar a falar sobre o Voicemeeter. Vamos fazer aí uns três vídeos seguidos sobre o Voicemeeter, porque tem muita coisa para falar sobre o Voicemeeter. Então se a gente for falar tudo num vídeo só, vai ficar um vídeo muito longo, né? E as pessoas acabam não vendo, não assistindo o vídeo completo. Então nós vamos dividir aí em três partes esse vídeo, tá? E vamos mostrar para vocês aí, tá bom? Bom, primeiramente eu quero dizer que esse vídeo aqui, em relação ao Voicemeeter, ele é, pessoal, para você que não usa mesa de som, para você que não tem recursos aí de placas de som, tá bom? Para você que tem uma mesa de som física, para você que tem uma mesa de som física, não há necessidade de usar esse aqui, tá bom? Não há necessidade mesmo. Isso aí eu posso dizer para vocês com certeza. Agora para você que não usa uma mesa de som, porque esse Voicemeeter, ele é nada mais nada menos que uma mesa de som virtual, tá? Então para você que tem uma mesa de som física, não precisa, não é necessário. Você só vai estar carregando o seu PC aí com software que você vai acabar não usando, tá? Agora para você que não usa uma mesa de som, é bacana. Vai te suplir muito bem aí, tá bom? Então, eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo o site do desenvolvedor, o site do desenvolvedor aí para você fazer o seu download, tá? Lembrando que o download é gratuito desse software aqui, tá bom, pessoal? Então eu vou deixar na descrição do vídeo o site, o link aí do site para você vir e fazer o download. Você entrando no site, se por acaso ele não estiver aqui, ó, em banana, tá? Você só vem aqui e clica aqui em banana e desce até lá no final da página, tá bom? E desce até lá no final da página e vem aqui nessa segunda, opa, nessa segunda opção aqui, ó. Ó, download do pacote completo e o instalador. Você vem nessa segunda opção, que é o instalador e faz aí o seu download, tá bom? Do voice meter banana. Faça o seu download aqui, no instalo aqui. Instale o voice meter banana no seu PC com o Windows, tá? Esse aqui é o instalador. Se você tentar instalar o pacote completo, ele vai dar problema. Pelo menos deu problema para mim aqui no download, tá? Então eu indico você que você instale aí somente o instalador, que é essa segunda opção aqui, tá? Depois de você ter feito aí o download do seu voice meter, ele vai vir um arquivo desse aqui, ó, tá? Um arquivo desse aqui. Então nós vamos instalar ele aqui agora, tá bom? E para instalar ele, você precisa fazer o seguinte. Você clica em cima dele com o botão direito do mouse e executa como administrador, pessoal. É como administrador. Não instale ele que não seja dessa maneira aqui, tá? Botão direito do mouse e executa como administrador. Se nós voltar aqui no site, você vai ver aqui que ele está pedindo isso, ó. Programa de instalação em modo administrativo, tá bom? Administrativo. Então, instale ele como administrador. Então, clica aí com o botão direito do mouse e execute como administrador. Vamos instalar ele aqui. Dá um sim. Ok, já apareceu isso aqui. Vamos clicar aqui em install. Está instalando. Olha, pode ver que é rápido, tá bom? Ok. Olha, e abriu essa página aqui do voice meter banana. Você pode fechar, tá bom? E ele já foi instalado aqui no nosso PC, ó. Pode ver que é virtual control, tá bom? Agora, o que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos precisar reiniciar o nosso computador. Depois de instalado, tá bom? Depois de instalado, você precisa, tem que reiniciar o seu computador. Aqui no site do desenvolvedor, ele está dizendo isso. Aqui, ó. Instale em modo administrativo. Depois reinicializa após a instalação. Reinicializa o seu computador, tá bom? Ah, esse pacote está lá. Então, depois disso, a gente precisa reiniciar aqui o nosso voice meter, ou o nosso computador. Então, vamos reiniciar o nosso computador, tá bom? E já voltamos com vocês aí. Ok, pessoal. Já de volta aqui. Já reiniciamos o nosso sistema aqui, tá bom? O nosso computador. Então, depois de você ter feito esse procedimento, instalou como administrador, reiniciou, após isso, reiniciou o seu computador, qual é o segundo passo que nós vamos ter que fazer aqui? Vamos vir aqui na propriedade de áudios aí do nosso Windows, né? Clica com o botão direito e abrir dispositivo, tá bom? Aqui em dispositivo, nós vamos ter que fazer aqui o seguinte, ó. Aqui, ele vai instalar aqui essas duas, tá? Essas duas saídas de áudio aqui, voice meter auxiliar input e voice meter input. Então, essa segunda aqui de baixo, vocês vão ter que deixar como padrão, tá? Definir como padrão, tá? Eu nem sei se sumiu minha voz aí, tá bom? Mas eu vou voltar aqui, tá? Então, essa aqui vocês deixam como padrão, tá bom? Essa segunda de baixo aqui, vem aqui e defina como padrão. Essa segunda aqui, vocês vêm aqui e definem também a segunda de baixo como padrão, tá bom? Como padrão. Vem aqui e definem como padrão, dispositivo padrão, beleza? Agora, vamos lá para o voice meter. Onde que ele foi instalado? Vamos abrir aqui, ó. Ele foi instalado aqui, ó. Vamos abrir aqui. Propriedades, né? Vamos abrir aqui. Você vem aqui no Windows, aqui na janelinha do Windows. Vem aqui em virtual, control, painel. Propriedades, abrir local do arquivo, tá? Propriedades, abrir local do arquivo. Tá? Aqui é o seguinte, ó. Aqui ele vai ter aqui, ó. Vamos ver aqui. Aqui ele vai ter o voice meter, tá? Vamos abrir esse voice meter aqui. Esse aqui, ó. Vamos abrir. Ele veio para essa tela aqui, ó. Tá? Ele vai ter esse aqui que é o normal dele, tá? É a primeira versão dele. Ele até parou aqui de funcionar, tá? Vou até ver se está modulando aqui a minha voz aqui. Vou até ver se está modulando. Tá. Tá modulando. Mas ele parou de funcionar. Esse aqui. E tem o voice meter pro, que é o banana, tá? Que eu acho que é esse aqui. Ó. Esse aqui é o voice meter banana. Vou ver se o meu som está saindo aqui. Para mim não ficar falando. Oi. Ah, tá. Então, o que nós vamos fazer aqui? A primeira coisa que nós vamos fazer aqui, depois de... De ter abrido o nosso voice meter banana. Lembrando que é esse aqui, ó. O voice meter pro. Então, o que que tu faz? Tu clica aqui com o botão direito do mouse e já envia ele para a área de trabalho. Tá? Pronto. Porque aí ele vai ficar aqui, ó. Aí ele vai ficar aqui, ó. Tá? Na área de trabalho. Então, vamos abrir ele aqui. A primeira coisita que nós vamos ter que fazer aqui. Selecionar o nosso alto-falante. Tá bom, pessoal? Nosso alto-falante. Então, vamos selecionar aqui nessa A. Aqui, ó. Nesse A. Aqui, vamos selecionar o nosso alto-falante. Beleza? Vamos selecionar o nosso alto-falante aqui. Agora, vamos voltar aqui em dispositivo de reprodução. E vamos ativar aqui, ó. Como dispositivo padrão. Tá? Dispositivo padrão. Vou ver aqui. Opa. Vou ver aqui se tá modulando aqui, minha. Ainda tá. Então, beleza. Dispositivo padrão. Tá bom? Essa é a primeira parte que nós vamos ter que fazer aqui. Essa aqui eu vou deixar sem. E essa aqui não tem nada. Tá bom? Então, essa é a primeira parte do vídeo que eu vou mostrar pra vocês. Que eu tô mostrando pra vocês hoje. Tá bom? A instalação. O processo de instalação. E já selecionar essas placas aqui. Ok? Pra gente se ouvir aqui. Eu vou vir aqui já aqui. E selecionar aqui. O meu alto-falante aqui. Tá? Olha aí. Agora, eu tô me ouvindo também. Tá bom? Pode ver que ele está modulando aqui. Ok? Olha lá. Aqui eu vou dar um mute aqui. Não tô ouvindo mais. Tá? Então, essa é a primeira parte que eu vou fazer com vocês. Tá bom, pessoal? E... Deixa eu só vir aqui. Sempre tem que estar olhando pra ver se tá modulando o meu som aqui pra vocês. Tá? Então, essa é a primeira parte que eu vou fazer aqui. Tá? Aí nós vamos voltar essa semana com a segunda parte. E a terceira parte desse vídeo aqui. Que é o Voice Meter Banana. Lembrando você... Só vou mutar aqui. Lembrando você que é o seguinte. Pra você que usa mesa de som, não é necessário usar esse software. Tá bom? Então, nós estamos com ele aqui aberto, tá? Aí no segundo vídeo, que nós vamos voltar essa semana com o segundo vídeo. E talvez já com o último vídeo. Nós vamos mostrar pra vocês como configurar as entradas de áudio aqui. Tá bom? Configurar aí as entradas de áudio nele. É... Tudo certinho aqui. Tá bom, pessoal? Mas ele já tá funcionando. Tá? Pode ver aqui, ó. Que ele já está funcionando. E aí... Nós vamos configurar... No próximo vídeo nós vamos configurar as entradas dele aqui, tá bom? E saída. E no terceiro vídeo nós vamos configurar o software aí. Rádio Bos, usar a rádio, o que quer que seja, pra você configurar e usar com esse Voice Meter aqui. Junto com o seu microfone também que vamos configurar no próximo vídeo. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Ótimo dia. E a gente volta aí com o próximo vídeo sobre o Voice Meter Banana. Que é show de bola pra você que não tem o recurso de mesa de som. Tá bom? Que Deus abençoe. A gente volta a se ver por aí. Tchau, pessoal.